E agora, espaço aberto para mais uma notícia internacional, porque países da OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte, começaram a enviar caças F-16 para a Ucrânia. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado americano. Enquanto eu falo com vocês, os caças F-16 já estão a caminho da Ucrânia, disse Anthony Blinker. Os modelos F-16, uma antiga demanda de Kiev na guerra contra a Rússia, são estes aviões militares fabricados pelos Estados Unidos. Eles carregam mísseis de alta precisão e cada um custa o equivalente a quase 80 milhões de reais. Segundo o governo americano, os jatos saíram da Dinamarca e da Holanda. As aeronaves serão pilotadas por militares ucranianos, uma forma de Washington não se envolver de forma direta na guerra contra a Rússia. A decisão de equipar ainda mais a Ucrânia veio durante a cúpula da OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte. Os aliados da Casa Branca estão em Washington. Um deles, o novo primeiro-ministro britânico, veio até aqui à Casa Branca nesta tarde. Keir Starmer se reuniu com Joe Biden em um dia em que a atenção nos bastidores pelas eleições presidenciais cresceu. Nesta quarta-feira, duas figuras públicas do Partido Democrata pediram que Joe Biden desista da tentativa de reeleição. Um dos pedidos foi feito pelo ator e amigo pessoal de Joe Biden, George Clooney. O artista, que é um dos maiores doadores da campanha democrata, escreveu este artigo para o jornal The New York Times. O título, Eu amo Joe Biden, mas precisamos de um novo candidato. Clooney afirma que encontrou Biden há algumas semanas em um evento de arrecadação de fundos e viu um presidente cansado. Em um dos trechos do artigo, o ator afirma, não vamos conseguir vencer em novembro com este presidente. Um dos nomes mais influentes do Partido Democrata, Nancy Pelosi, também sugeriu que Joe Biden repense a candidatura. Ela que tem 84 anos, três a mais que Biden, foi presidente da Câmara dos Deputados até o ano passado. Pelosi já classificou como desrespeitosas críticas de políticos e jornalistas sobre a idade dela. Donald Trump segue em campanha. Na Flórida, disse que o Partido Democrata não consegue decidir quem é o pior candidato. E desafiou Biden para outro debate e para uma partida de golfe. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.